Olá, pessoal. Vamos passar agora a resolução comentada dos primeiros questionários sobre sistemas genitais, meios e gametogênese. Sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Então, aqui nós temos a primeira questão do sistema genital masculino. É uma figura, um modelo nosso, com a vista superior. Algumas regiões estão cobertas. Por exemplo, a gente quase não vê a outra vesícula seminal, que está aqui, só uma pontinha. É um pouco difícil de a gente entender, visualizar as cores aqui da região do epidídimo, que está aqui e aqui também. A próstata, suas diferentes regiões, está aqui embaixo, em amarelo. Eu tenho dois cortes transversais da região do pênis. Uma aqui na região da glande, com a fossa navicular aqui, dois corpos cavernosos. Uma na região mediana do pênis, o corpo esponjoso aqui e os dois corpos cavernosos no interior do corpo esponjoso, a uretra. Bem, essa questão consiste em observar essa imagem, que eu acabei de fazer uma breve descrição para vocês, e indicar se as frases sobre as regiões e estruturas mostradas são falsas ou verdadeiras. Essa é uma questão que a gente chama de associação. Você clica aqui, depois da frase, você vai ter uma janela de pop-up que vai se abrir, você vai ter a opção de colocar falsa ou verdadeira. Essa questão na nossa prova, ela é uma questão que tem valor parcial. Portanto, se você errar alguma coisa, você vai perder uma porcentagem só dos pontos e não a totalidade. Então, vamos lá. A estrutura indicada em B, um dos frutosos, utilizada para o batimento da cauda do espermatozoide. A estrutura indicada em B, são as glândulas buburetrais ou de Cooper. Essas glândulas produzem uma solução alcalina que serve para limpar e lubrificar a região da uretra peniana antes da ejaculação. O que vai produzir frutose, na realidade, é a região indicada em E, que é a vesícula seminal. Portanto, essa aqui é falsa. A estrutura indicada em A está associada com a ereção peniana. Qual que é a estrutura indicada em A? Os dois corpos cavernosos, que estão aqui, e estão aqui nas visões laterais, também nos cortes transversais. Correto, eles se enchem de sangue durante a ereção. Verdadeira. A estrutura indicada em C, conduz o sêmen totalmente formado. Vamos lembrar onde é que é produzido esse sêmen. Então, os espermatozoides estão aqui no interior do epidídimo. Acontece o estímulo para a ejaculação. Cerca de 1 a 3% do sêmen somente vai ser levado aqui pela contração dos ductos deferentes, passando por trás da bexiga urinária e se encontrando na próstata. Na próstata, vai se juntar em torno de 25 a 30% da secreção do sêmen, do esperma. O restante vai vir aqui em torno de 60 a 70% das vesículas seminais e em torno de 1 a 5% aqui da região das búlburetrais. Posteriormente, esse sêmen adentrar aqui no interior da ureta prostrata, da ureta peniana, já vai estar com sua composição definitiva. O que nós temos aqui? O sêmen vai passar dessa estrutura que está aqui, não é isso? Da ureta peniana. A ponta da seta indica, ao meu ver, a região da ureta, e não a região do corpo esponjoso. Se fosse uma indicação do corpo esponjoso, estaria errado, porque, na realidade, o sêmen passa pela ureta e não por ele. Seria falsa. Mas, como parece que está indicando a uretra, nós temos um erro nessa questão. Então, aqui seria verdadeira e a questão está sendo considerada falsa. Preste atenção nisso. Outra. A estrutura indicada em E produz a maior parte da próstata glandina seminal. Verdadeiro. A próstata glandina é um conjunto de substâncias que foi descoberta na próstata. Por isso, próstata glandina. Mas, a maioria das substâncias produzidas, a maioria das próstata glandinas produzidas no sistema genital masculino, vem da vesícula seminal. Então, é uma questão verdadeira. A estrutura indicada em D se une com o ducto da vesícula seminal para formar os ductos ejaculatórios. O que está indicado em D? Em D está indicado a região dos ductos diferentes. Se unem com os ductos das vesículas seminais. Aqui nós temos uma, não é isso? Uma glândula exócrina para formar o ducto ejaculatório que entra no interior da próstata, desaguando ainda dentro da próstata, no interior da uretra. Então, é uma questão verdadeira também. A segunda questão sobre genital masculino trata do testículo. Então, nós vamos observar as frases sobre o órgão indicado e indicar a correspondência correta. Vamos lá. Em A, rede testicular. Correto. Ou rettestes, não é isso? Em B, estamos procurando a correta. Em B, está escrito ducto aferente, mas na realidade é ducto eferente. Cuidado com isso. Então, aqui nós temos um erro. É aferente, não é eferente. Portanto, nessa questão, esse item B está errado. No item C, nós temos a região do epidídimo, é verdade. Mas aqui não é a cauda do epidídimo, e sim a cabeça. Portanto, essa também está errada. Na letra D, nós temos uma região entre os lóbulos testiculares. Isso, conforme eu indiquei para vocês, a gente chama de septo testicular. Então, a letra D é o septo, não medula testicular. Na letra E, nós temos o lóbulo testicular e não o septo testicular. Portanto, a correta, nesse caso, é a letra A, rede testicular. São mais fáceis, não é? Vamos agora para outra questão que criou muita controvérsia durante o réu 1. Observe as alternativas sobre a figura mostrada e indique a somatória das alternativas corretas. Então, dê as afirmativas e veja quais estão corretas. Some e coloque o resultado da somatória aqui, embaixo. Vamos lá. A área indicada em A está relacionada com a hipertrofia da próstata. Vamos pensar bem. No vídeo que eu coloquei aí para vocês, inclusive, são descritas as diferentes regiões da próstata. Essa região aqui é a zona de transição ou transicional, não é isso? A região mais central dela, que vai estar em torno da região da uretra. Essa região vai sofrer o processo de hiperplasia prostática e não hipertrofia. Cuidado com isso aqui. É hiperplasia e não hipertrofia. Por isso, a letra A não é contada. Letra próxima, número 3. A área indicada em C produz substâncias alcalinas para compor o esperma. E C nós temos as vesículas seminais. As substâncias alcalinas vêm da própria próstata. A vesícula seminal se notabiliza por produzir frutose. Então, também não conta. A área indicada em E recebe espermatozoides somente após a ejaculação. A área em E. Quando começa a ejaculação? Essa é uma das dúvidas que surgiu. A ejaculação começa aqui, ó. Por estímulo aos ductos diferentes. Desculpa, aos ductos do epidídimo. Então, começa a ejaculação. O espermatozoide sai daqui e entra pelo ducto diferente. Então, após a ejaculação. Após o início da ejaculação. Conta 5. A área indicada em B. A área indicada em B. A área indicada em B ocorre a espermatogênese. Em B, nós temos a cabeça do epidídimo. A espermatogênese ocorre nos tubos seminíferos aqui no interior dos óculos testiculares. Então, essa aqui também não conta. E 20. A área indicada em D. Recebe as secreções das glândulas de couper. Qual a área indicada em D? A uretra. Claro que não é nessa região. Mas a região, essa estrutura é a uretra. Cuidado, porque a área aqui pode parecer, transparecer. É essa região aqui, ó. Não é, né? É a uretra. Então, é a estrutura ou o órgão ou o tubo ou ducto indicado em D. Seria melhor do que a área, como foi colocado aqui. Mas está correta. Então, eu somei esses 5 com esses 20 aqui. 25 como resposta. Próxima. Avalie com cuidado a figura apresentada e indique a afirmativa correta. Repararam numa coisa? Esse aqui é um modelo antigo de próstata que, inclusive, eu não uso mais. Mas as estruturas estão aqui, inclusive, com as mesmas cores. Então, eu tenho na letra A a uretra. Atravessou a próstata de fora a fora. A próstata está aqui de amarelo, conforme vocês conhecem. Aqui, atravessando e entrando para dentro da próstata o ducto deferente. Que está de um lado e do outro, de azul escuro. Ele se junta ao ducto da vesícula seminal, aqui de vermelho. Formando os ductos ejaculatórios. Que ainda dentro da próstata vão entrar em contato com a uretra. Uretra prostrática. Aqui em cima, então, eu tenho o sistema genital masculino. Indicado em D, os ductos deferentes de azul escuro. Indicado em B, a própria próstata. Ainda, para reforçar, nós temos escrito aqui, estrutura amarela. Então, vamos lá. Uretra. Aqui. A. D. Próstata. Está aqui. C. Ducto ejaculatório. Está aqui. D. Ducto deferente. Está aqui. E. Vesícula seminal. Também está aqui. Então, faço. Última sobre o genital masculino. Avalia as afirmativas e indica a incorreta. Os espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos dependem da contração das células mioides para serem deslocadas até o epidídimo. Sim. Células mioides ou mioepiteliais. Quando os espermatozoides são produzidos e caem na luz do túbulo seminífero, eles não têm movimento. Só vão adquirir esse movimento após maturação no epidídimo. O funículo espermático tem importante papel no controle da temperatura testicular. Muito fácil. Claro que sim. Devido à presença do lado externo do corpo, os testículos são envolvidos por duas membranas protetoras externas. Tem o eu aqui de português. E, em conjunto, forma a túnica albugínia. Vocês sabem, vocês viram pelo modelo, que, na realidade, os testículos têm mais membranas do que essas duas apenas. Essa aqui está incorreta. A orquite aguda ou cachumba recolhida. A orquite aguda ou cachumba recolhida ocorre a destruição dos envoltórios externos do testículo, prejudicando, assim, o controle térmico desse órgão. Está correto aqui. É isso realmente que acontece. Então, essa aqui você esqueça. A última, a presença de até quatro seminíferos com até 80 centímetros de extensão no lóbulo testicular é um fator importante para a elevada produção de semimatozoides. Mas, correta. Então, a única incorreta que nós temos aqui é essa devido à sua presença no lado externo do corpo. Ok? Então, é uma questão relativamente tranquila. Vamos agora passar para o outro questionário, que é do genital feminino. De novo, uma questão de associação com o POPAP. Após passarem pela RET-teste, os espermatozoides alcançam os ductos aferentes. De novo, são eferentes. Então, aqui está errado. Estão vendo que está genital feminino aqui? Mas, a gente tem coisas misturadas aqui? Então, me perdoem, mas esse aí acabou acontecendo. Algumas regiões em que está associado com estruturas de investimento externo do útero formam uma adventícia. Sim, é verdade. Ah, sim. Esse é o eferente que eu acabei de contar para vocês e estou indicando aqui, né? Aqui embaixo, nós temos o que é uma adventícia. Relembrando, é o conjuntivo sem epitério. Está certo? Entre as duas túnicas vaginais do testículo está presente o espaço seroso. Também informação verdadeira. Nós temos várias túnicas que envolvem, vários membranos que envolvem o testículo e há um espaço, que é um espaço virtual, que fica entre as duas túnicas vaginais. As células miotesticulares são responsáveis pela contração dos túbulos seminíferos. Alternativa falsa. São miotepiteliais ou bióides. Miotesticulares está errado. Bem, é a próxima. Quem sou eu? Observe a figura e indique de que estrutura cada afirmativa fala. Então, temos o sistema genital feminino aqui, né? Com várias estruturas indicadas. Questão de popar. Letra C. Sou sensível aos níveis de progesterona ovariana. Na letra C, nós temos aqui a região intramural. É aquela região que vai permanecer fechada após o quinto dia de gestação, com aumento dos níveis de testosterona, ela vai se abrir. Então, região intramural. Prepararam numa coisa? É uma questão que fica duplamente fácil, porque eu tenho informações sobre a região e tenho a região indicada aqui. Muitas vezes, até sem ler aqui, você saberia do que se trata, né? Letra A. Se eu for emperfurado, posso causar problemas durante a menarca. Está indicado o ímen. Por mim, passam os vasos sanguíneos da região medular do ovário. É o ligamento suspensório do ovário. Isso aqui algumas pessoas me indicaram. Eu tentei arrumar. Aqui estava o ligamento transverso. E, porque aqui está indicado o ligamento transverso, eu substituí aqui para o ligamento suspensório, que é o correto, mas deixei a figura errada ainda. Então, aqui há um erro nessa figura. Portanto, letra D está errada, tá? E a resposta é ligamento suspensório ou suspensor do ovário. Desculpem, isso aí vai ter que ser arrumado. Letra E. Toma adventícia na região de contato com o ligamento largo. É o chamado limétrio, não é isso? Está aqui, ó. Letra E. A parte externa do útero. Sou afetado pelos níveis de prostaglandina seminais. Erro de português aqui. A prostaglandina faz contração de músculo liso. O papel mais lembrado delas. Então, é o miométrio, músculo liso do útero. Ok? Próxima questão. A questão também de popato, falso ou verdadeiro, em que vocês vão observar a imagem das fatias do útero e aqui a região da tuba uterina, para a gente descrever se as afirmativas são falsas ou verdadeiras. A região indicada em D apresenta a base das glândulas endometriais. Na letra D nós temos o extrato basal do endometro. Certo? Os vasos presentes na região indicada em E são sensíveis aos níveis de LH. Então, na realidade, são sensíveis aos níveis de estrógeno. Que vão fazer, então, eles diminuírem, sofrerem um processo de fechamento, ocasionando o que a gente chama de diminuição do fluxo sanguíneo, uma estase, não é isso? E um processo que vai levar à perda dessa região aqui durante a fase menstrual que vem no final, no começo de cada ciclo. Certo? Então, os vasos presentes na região indicada em E são sensíveis aos níveis de LH. LH, sim, mas também de FSH. A região indicada em C é influenciada pela presença de próstata glandina. Região, de novo, a região do miômetro. Sim, falamos sobre isso, inclusive, na outra questão verdadeira. Na região indicada em A ocorre a fecundação. A ampola é onde acontece a fecundação, que é um infundíbulo. Então, é uma região falsa, uma afirmativa falsa. A região indicada em B é sensível aos níveis de progesterona. Também falamos sobre isso na questão anterior. Essa região chamada junção útero-tubara ou intramural. Realmente verdadeira. Essa afirmativa. Próxima. Nós temos aqui um ovário grande, que eu nem uso mais, né? E, hoje em dia, eu ando usando só... Não, desculpa, esse é o ovário pequeno, na realidade. Com os diferentes folículos que nós temos presentes no interior dele e com o corpo lúteo, corpo álbicas. Essa aqui é a região medular e essa, em rosa, a região cortical. Observa-se mais abaixo e indique se as frases sobre as regiões e estruturas mostradas são falsas e verdadeiras. De novo, questão de pop-up. Todas falsas. Repararam? Quem é? Está indicada uma estrutura formada pela proliferação de células da granulosa. Quem é? Na realidade, aqui, uma proliferação das células da teca interna. Essa região interna aqui. As células da granulosa não têm capacidade mitótica. É o corpo lúteo. E D, então é falso. Em D está indicada uma estrutura que possui ovócitos estacionados no diplóteno. Em D. Isso aqui já é um folículo primário, não um folículo primordial mais. Então, nós não temos células paradas no diplóteno. E o diplóteno é a fase. O nome da parada é dictióteno. Cuidado com isso. Falsa também. O folículo primordial são os menorzinhos aqui, tá certo? Então, esse aqui seria caracterizado quase como esse aqui, um folículo primário. Em D. Está indicada uma fase de desenvolvimento folicular encontrada durante o período fetal. Em D. Não. Isso aqui é um folículo primário maior. Então, isso acontece depois da menarca. Falsa, portanto. Em C está indicada uma estrutura que possui um ovócito 2 em metáfase 2. Em C. Em C, na verdade, nós temos um folículo secundário ou antral. O folículo que tem ovócito em metáfase 2 é esse aqui, que é o folículo terciário. O de grafo é o folículo maduro. Isso está falsa também. Em A está indicada uma estrutura formada durante a fase estrogênica do ciclo feminino. Na realidade, essa estrutura vai se formar durante a fase final do ciclo. Que é a fase luteínica, também chamada de fase secretória. A fase estrogênica, lembre-se, é o início do ciclo. Então, isso aqui começa a se formar no final do ciclo e não no início. Portanto, está errada também. Próxima questão sobre genital feminino. Avalia as informações sobre os eventos relacionados com sistemas genitais masculino e feminino. Está vendo? De novo. Indica a alternativa incorreta. Cuidado. Durante a menstruação, ocorre um edema na camada funcional do endométrico, levando à sua discamação. Não é edema, é isquemia. É falta de circulação sanguínea, não o acúmulo de líquido. Algumas pessoas se confundiram com isso. Também vieram me perguntar. Então, essa já está incorreta. A fecundação se dá normalmente na ampula das tubas uterinas. Verdade. Durante a eleição, os corpos cavenosos do pênis se enchem de sangue. Verdade. A produção de espermatozoides ocorre cerca de um grau e meio abaixo da temperatura corporal. Algumas pessoas vieram me perguntar, porque eu disse nas aulas que seria em torno de 4 graus. 4 graus é uma afirmativa mais recente de alguns trabalhos. Os nossos livros, como o livro do Duhm e o livro do Mu e Perso, falam desse valor. Um grau e meio. Então, é isso que está aqui. O imen é uma membrana presente na vagina, que pode ser perdida antes da primeira relação sexual. Sim, falei sobre isso, não é? Para se romper de forma natural. A única incorreta é a letra A aqui. Ok? Próxima. Agora, a primeira questão sobre meiose e gametogênese. Nesse questionário, nós temos sete questões, uma quantidade um pouco maior. A linha de cima do gráfico indica o ganho de volume da célula. Já a linha de baixo, abaixo. Bom, escala à direita indica um processo. Você, a escala à direita, perdão, aqui, né? Indica o processo que você aprendeu nas aulas. Indica a afirmativa correta sobre ele. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar o que nós temos. Tempo em horas, 0, 12, 24, 26 e 48 horas. Esse aqui de cima tem um título, está vendo? É o aumento do volume celular. Então, essa célula duplicou o volume, saiu de 1 para 2, caiu de volta. Duplicou o volume mais uma vez, caiu de volta. Está certo? Bem, vamos ver as alternativas. Tem uma correta só. O gráfico trata de elevações na concentração de progesterona em dois ciclos menstruais sucessivos. A gente sabe que não. A curva da progesterona é totalmente diferente que essa. A gente, inclusive, qual seria a relação de uma coisa com a outra? Aumento do volume celular e progesterona. Nada a ver, né? O gráfico mostra a alteração na ploidia celular de duas meioses da mesma célula. O que acontece? Você tem, em relação à ploidia, você tem uma ploidia, a célula é 2N, passa a N. É isso? Depois você teria uma fecundação, e aí ela voltaria a ser 2N. Então, não são duas meioses sucessivas. E isso realmente não acontece. Uma meiose e depois uma outra. O gráfico mostra picos de LH 36 horas antes de duas ovocitações sequenciais. Tudo bem. A gente poderia ter esse pico de LH. A gente poderia representar um pico de LH e uma queda. Um pico e uma queda. Mas o que isso teria a ver com o aumento do volume celular? Nada. O gráfico indica as alterações nas concentrações de DNA durante duas mitoses sucessivas. Olha que interessante. Isso aqui é uma mitose. Olha aqui. A célula aumentou de volume e caiu. Quando ela aumenta de volume, a concentração de DNA duplica. Por quê? Porque a gente está tendo um processo de duplicação semiconservativa do DNA. E quando você vai ter a metáfase da mitose, mitose, não meiose, presta atenção, cai ao meio. Depois segue na mesma concentração, duplica de novo e assim vai acontecendo, sempre acompanhando o volume celular. Então, essa é a resposta correta. O gráfico indica mudanças na concentração de DNA na meiose 1 e na meiose 2 da mesma célula. Você não tem uma duplicação. Você tem... Lembra como é que era? Você tem uma concentração, aí você duplicou, aí depois você cai de volta e depois você vai cair de novo. Não é essa curva de jeito nenhum. Então, é uma questão difícil, mas você vai ter que usar o seu senso crítico para saber correlacionar uma coisa com a outra. Ok? Bem, próxima questão. Dê a somatória correta do total de números presentes nas afirmativas certas. A somatória, tá? A região do cinetócoros está presente no centro somo. Vamos lá. Cinetócoros complexo de proteína. Centro somo são dois centríolos, não é isso? Nada a ver uma coisa com a outra. Os pares de centríolos formam os centrômeros. Não, formam os centros somos. Duas erradas. Cada célula em divisão possui dois centríolos. Na realidade, ela possui dois pares. Também está errado. Os cinetócoros são formados por proteínas e os centrômeros por DNA. Certo. Então, a única certa é essa aqui. Dez. Próxima. As células somáticas humanas têm 46 cromossomos. Quantos cromossomos se espera se encontrar respectivamente nos espermatócitos 1? Na célula que entra na meose 1. 46. Colócitos 2. Uma célula que foi formada ao final da meose 1. Então, duas células de 23. Não é isso? Então, 23. A célula de sertólio é uma célula normal nossa. É uma célula somática. Então, nós temos também 46. Espermátide. É a célula que se forma ao final. Uma célula aplóide. 23. Espermatócito 2. É aquela célula que entra na meose 2 e que vai ter uma separação de cromáticos irmãos. Então, ela é aplóide. Vai continuar a aplóide quando virar espermátide. 46, 23, 46, 23 e 23. Sobre a ovogênese, indique a alternativa incorreta. Ovogênese. Produção de gametas na mulher. As mulheres não nascem com nenhuma ovogônia. É verdade. Elas se transformam em ovóstos 1 ainda dentro do útero. Não se verificam nas mulheres a presença de ovótides. Sim. Ovótides seria similar aos espermátides. Ovótides, né? Célula formada ao final da meose. Lembra? Ao final da meose se forma o óvulo depois da fecundação. O óvulo e o polócito 2. Então, nada a ver. Então, essa está correta porque isso aqui não tem nada a ver. Mulheres que nunca tenham sido fecundadas não produzirão ovóstos 2 e anáfase 2. Sim. Essas células vão estar paradas sempre na metáfase 2. Então, A, B e C estão corretas. Mulheres produzem células com volume bastante diferente. É verdade. Polóstos e ovóstos e óvulos têm volumes muito diferentes. A única errada que restou seria a letra E. Vamos ver se ela está errada mesmo? Mulheres após a menopausa não possuem mais células reprodutivas. Está errada. As mulheres vão ter células reprodutivas que vão morrendo por atresia ao longo da sua vida. Mulheres com 60 anos tem em torno de 3 a 5% ainda dos folículos primordiais dentro dos seus ovários. Agora vamos passar a essa outra questão. Essa questão criou uma série de confusões também com as pessoas. Mas essa questão a gente, às vezes, tem que exercitar em provas a nossa malandragem, não é isso? Repara só. Avalie cuidadosamente as figuras apresentadas e indica a afirmativa correta. Eu tenho a letra A, que pode ser interfase ou intercinese. Então eu tenho duas interfases e três intercineses aqui. Na letra B, eu tenho dois cromossomos pareados. Então isso aqui se trata de um acontecimento da meose 2. Está vendo? O acontecimento da meose 2. Então alguma coisa aqui, meose 2 ou célula filha. Essa aqui, aí nós começamos a chave para resolver essa questão. Nós temos, a terceira, está vendo a letra C? Nós temos dois cromossomos parados no equador celular. São os mesmos tamanhos, está vendo? Mesmos tamanhos aqui de fuso mitótico. Se são dois, é meose 2. Então vamos lá. O que eu tenho de meose 2? O que eu tenho de metáfase 2 aqui? Porque isso é uma metáfase. Metáfase 2, metáfase 2, metáfase 2. Essas duas aqui são metáfase 1. Eu considero. Esqueça essas duas. Fico nessas três de cá. Agora eu tenho do lado de cá, olha, dois pares de cromossomos homólogos variados. Se são dois pares, se são quatro cores, é meose 1. Então eu tenho, meose 1, meose 2, meose 2. Só sobrou essa, metáfase 2, metáfase 1. Depois, conferir. Aqui, eu tenho quatro cores, uma, duas, três, quatro. Separando. Anáfase, anáfase 1. Então acerta. Não importa o que é isso, a gente descobriu depois que é a intercinese. Não importa o que é isso. É uma telófase. É telófase 1, intercinese, telófase 1, metáfase 2, prófase 1 e anáfase 1. Pronto. Tranquilo. Próxima. É a mesma foto, repararam? Mas agora com algumas informações. Inclusive essa facilita a resolução da próxima, da anterior. Avalia a figura mostrada, representa a fase da meose e indica a alternativa incorreta. Tá bom? Vamos lá. Não tem uma que está errada, as outras estão certas. Em A não ocorre duplicação semiconservativa do DNA. É intercinese, não é? Nós acabamos de ver. Certo? Mas essa está correta. Estou na dúvida? Não sei, não tinha aquela outra questão. Vou deixar essa aqui stand by, esperando. em D ocorre um evento relacionado com o aumento da variabilidade genética. O que eu tenho em D? A variamento de homólogos, que leva ao crossing over. Essa aqui está certa. Beleza. A célula indicada em C apresenta a mesma concentração que a célula em E. A célula indicada em C está na eose 1, metáfase 1. A célula indicada em E, nós temos nela a separação de cromossomos homólogos. Repara. É. Não apresenta. Certo? Aqui realmente eu tenho quatro cromossomos com duas cromátides. E aqui eu tenho dois cromossomos com duas cromátides. Realmente ela não apresenta a mesma concentração. E B pode ser visualizado um núcleo haploide. E B, um representante de cada par. Está vendo? Então, esse é grande e esse é pequeno. Repararam? Então, eles não são pares. Ok? Então, o que nós temos aqui? Núcleo haploide. Certo. E o último, olha. E aí está ocorrendo a separação das cromátides irmãs. Claro que não. E aí está acontecendo a separação de cromossomos. e nós somos homólogos. Então, essa aqui está errada. O que nos leva a entender que essa aqui está certa. Que essa aqui é uma intercinese. Então, fomos por eliminação e chegamos à resposta. Próxima. Deu somatório em números as afirmativas corretas. As afirmativas corretas. Então, isso aqui é o que? O ovócito 2, lembra? 2. Os corpúsculos polares encontrados nessa célula amarela são lisossomos modificados. Certo. Desculpa, está errado. Não são corpúsculos polares. Olha só como... Até eu me enrolo. Tem hora. São grânulos corticais. Está vendo? Então, essa aqui você não conta. São lisossomos modificados? Sim. Mas o nome está errado. A célula indicada em amarelo está parada no dicióteno até que ocorra a sua secundação. Vamos lá. Essa célula está parada. A metáfase 2. Olha aqui. Isso é uma metáfase. O dicióteno é uma fase da prófase. Essa aqui também está errada. Os polócitos 1 e 2 presentes no espaço peritelino do modelo têm a mesma ploidia. Aqui nós só temos um polócito. Olha aqui. Então, essa aqui também não conta. 10. Desculpa. As células azuis presentes na periferia do modelo são provenientes da teca interna folicular. Mentira. Essas células aqui são células da granulosa que vão formar a corona radiata. Errado também. As estruturas arredondadas indicadas na periferia da célula amarela participarão da reação de zona. Quais são essas estruturas? Essas verdes? Sim. Essas, sim, são os grânulos corticais. Está certo? Que são os tais dos lisossomos modificados. que eu falei aqui em cima. Elas vão participar da reação de zona com reação cortical. Está certo? Depois da entrada do espermatozoide, esses lisossomos modificados, os grânulos corticais, vão ser liberados e vão alterar a estrutura da zona pelúcida. Está correto. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima. Espero ter ajudado. Tchau.